. 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 aqui atrás devante cuidado estou ali, eu vou acertar uma parte cuidado deixa-me passar, eu vou acertar uma sai em cima avante da esta avante avante não 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 Boa noite. Tchau. Ah, um já morreu. Prosto marco. Era um que estava ali em cima Um, dois, chapéu Não, o que eu estou dizendo estava sem chapéu E estava Um espaço Neste espaço que esteja aqui o único Um espaço que está aqui O que eu estou dizendo estava lá ao fundo Era um dos altados Um lugar que esteja sem chapéu Certo Então, está certo Não, não, não E assim Você espero que ele tenha O gás não veio O gás não veio para ficar ali em cima eles mesmo por cima não podem passar a fada 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 lá em cima mesmo a fada a fada a fada vamos ver menos um menos um eu vou aposir mais andar ver se vai jogar não já vai? vai aqui e aqui não? tá bom ok ok marco 2 minutos aqui aqui tem uma ideia de já que a gente já não dá de forma que a gente está confundível é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o que é que é? Para fazer, para... O que é que é que é o que é? Pxap, xap, 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 xap Obrigado. Obrigado. Obrigado.